O que ele tá fazendo aqui? Um pior que o outro! Um pior que o outro! Olha lá! O vídeo já começou! Não, é filho do Joana e da Jana, não é possível! Ó, misturado contigo e com o Joana, tá aí ó, correndo! Andrei meu pé! Vai! Ô Lu, agora é sério, senta aí que nós precisamos conversar! Senta no U! Precisamos conversar, me ajuda! Vem aqui! Me ajuda! Senta aí! Cheguei, ó! Cheguei, ó! Cheguei! Eu tô sem ideia pra vídeo! Vamos brincar no balanço! Não, que brincar no balanço! Ô, ô, Matheus! Dá um celular aí e vai lá e vai comprar um DAG pra mim! Ah, não! Que DAG? Não! Você já tá meio doida já! Se não é mal, eu já queria postar um DAG! Ó, mas a galera tá com saudade! Não, mas não pode! É! Não, vai tomar lá em casa então! Eu já tava querendo fazer DAG! Tomar lá em casa! Não, 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 não! Eu já tava querendo fazer DAG! Tem aquele Audi TT achando que ia buscar! É! Não, você não vai voltar a bebida não! Não vai! Não vai! Não alcança não! Alcançou! Porque ele parou! Ela já bebeu já! Porque tinha trânsito daí! Ele parou! Ô, sério! Não! Agora deixa eu falar com meus seguidores lá! O que? Vocês estão com saudade de um DAG! Não! Ô, Matheus, vai lá comprar um DAG! Agora não! Ela tá inchada! Ó, então eu compro e eles tomam em casa! Eu tô inchada! Tô gorda! Tô gorda! Ô! É! É a câmera! Que parquinho! Que parquinho! Que parquinho! Peça atenção! Vamos pra casa então! É melhor! Em casa vocês deixam tomar um DAG? Sim, sim! Em casa eu vou tomar! Em casa sim! Aqui não! Porque eu preciso tomar só um DAGzinho! Sabe quando eu preciso tomar? Eu preciso tomar água! Eu tomo resacete! Então vamos pra casa! Que lá eu tomo à vontade! Eu vou pedir água pra casa! Vamos daí eu... Abre a mente! Abre a mente! Abre a mente! Abre a mente! Espanta os neurônios! Não é? A minha é pra tomar em casa! Ô, Matheus! Só compra ali! Não, aqui não! Aqui não! Em casa tem DAG! Em casa tem DAG! Verdade! Não precisa comprar aqui não! Ó, teus filhos já tão doidos! Tá, então em casa eu tomo de boa! Em casa tu toma de boa! Fecha a porta! Fecha a porta! Não! Isso! Tira esse cartão dela! Mas tu dirija até melhor na DAG! Não, não, não! Aham! Não! Sem essas ideias! Aí ó! Me dá meu celular que tá aí ó! Ai meu Deus! Me achou! Me achou! Ela toma mesmo! Ela toma mesmo seu doente! Não! Não inventa! Ó, nem botou! Tá lá no pé lá ó! Ela tá chapada já! Não! Tava no pé! 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 Ó, mãe! Pra que que serve o L? Pra andar no lento! Ai, então bota no lento! É melhor! Não! Lento nada! Vamos embora! Não! Lento é pra andar no freio do motor! O Aguanta me explicou! Sim! Sério isso? Pra descer uma serra! Pra fazer um bagulho assim, entendeu? Então bota no D e sai pra tirar do carro! É! Porque eu quero ir pra casa! Tem um monte de câmera! Não inventa de coisa! É! Tu vai pra casa muito? Eu nem tomei o D! Bota do lado! Bota! Não inventa piaca! Ela vai! Para, Jana! Para, Jana! Eu não botei o cito, Jana! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Nossa, essas crianças são piores que tu! Pota do lado, Tiazão! Para! Para de inventar coisa! Pota do lado! Fica tentando ela! Pota do lado! Fica tentando tua mãe! Pota do lado, mãe! Daquela dali, ó! Não! Não, não, não! Pode ficar vendo esses carros loucos aí! Para! Para! Pota do lado! Pota do lado! Pota do lado! Pota do lado! Pota do lado, Tiazão! A velha não tá dormindo! A velha não tá dormindo! A velha não tá dormindo, né? É! Não tá, beleza! Vamos pra cá! Tem um forditor ali, ó! Tem um forditor! Eu vou me conter, eu vou me conter! Tá! Você vai conter! Tá em casa! Tá em casa! Não! 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 Cala a boca! Faz isso daí! Não, peraí! Calma aí! Não! Calma aí! Quem é que manda no negócio? Quem é que manda nada? Ela vai tomar! Ela é menor de idade! Vai tomar não! Deixa ela tomar! Deixa ela tomar! Que tomar! O que que é isso? Nada a ver! Deixa ela tomar! Deixa ela tomar! Deixa ela tomar! Deixa ela tomar! Tomar senhora! Deixa ela tomar! Ô, Fábio! Ela fica mais legal! Olha! Tão botando zica no meu deg? Dá uma guarda na água! Mas é claro! Não é assim que se fala! Ela fica mais legal bêbada! Não! Bota aí pra ela! Bota aí pra ela! Não, não vai botar! Vai ficar mais legal bêbada! Aí enche! Enche! Bota ali! Vai botar! Tá de menor! Ô, Jana! Claro que não, Jana! Ela vai me ajudar a abrir a mente! Que abrir a mente! Você pode ver que coisa que ela... Que gerar vídeo! Que gerar vídeo! Isso! Vai tomar toa água! Não quer copa? Que coca na geladeira! Só que vem toma essa merda! Que toma! Tá, tá, tá! Beleza! Não bota pra ela! Não vou! Não bota pra ela! Que carro pra ver, né? Não vou! Ô, eu vi tô piscando! Ô, senta lá! Vai lá jogar com chiquinho, filho! A mãe já vai ficar daquele jeito! Ou! A mãe já vai ficar daquele jeito! Puxa saco! Não! Ei, ei! Põe parando! Põe parando! O que tá ali, ó? Jana! Sei que te dar um exemplo! É tua filha? É! Eu vou te amarrar, eu vou te cortar todos os cachepinhos todos. Ó, eu vou botar só o deg e ela não vai tomar o remédio. Eu quero experimentar. Quando tu tiver 18 anos, tu experimenta. Eu quero experimentar. Quando tu tiver 18 anos, tu experimenta. Esse aqui, ó. Esse aqui só vai no sal. Aí, ó. Essa aqui é boa. Ainda tem que ser assim. Eu emancipou. Eu emancipei, ela já tem doido. Aham, tá bom. Quer tomar esse aqui? Eu não sei, eu não vejo problema. Problema. Não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nela tomar com a mãe dela. Claro que tem. Só um olhinho. Mas a mãe dela tá autorizando? Não, que autorizando ela tá. Quer dizer, é minha mãe. A minha mãe tá autorizando. Se ela te autorizasse, tu ia tomar? Mãe, deixa eu ver que não. Eu ia quebrar a cabeça dela. Você tá bosta aí? Viu? Ô, juvenil. Ô, juvenil. Ô, Fê. Ô, Fê. Ô, talhada. Cadê a fita? Ei, vamos amarrar ela. Vamos amarrar ela. Cadê a fita? Tá dizendo, pensou a mesma coisa que eu, velho? Pensei, mano. Eu não quero saber. Deixa eu ver. Cadê a fita? Certeza que tá me cortar mal, a fita. Ah, fita, que a gente tava gravando ali. Ei, cadê? Vamos, cara. Tem que ser rápido, senão ela vai... Olha lá, ela tá falando. Ô, Fê. Rápido, filho. Aí, aí. Rápido, doidão. Vai. Tomar, mãe. Olha lá. Tomou? Tomou o quê? Tomou o quê? Tomou o quê? Não tomou nada. Tomou nada. Ó, tu para com isso, Jana? Ah, tá começando a abrir a mãe. Habitualmente de quê? Pra ideias de vídeo. Acabou. Ideias de vídeo. Relaxa, relaxa. É, relaxa aí, mãe. Fica tranquila, tá bom? Eu vou tomar massagem aqui. Eu vou tomar massagem aqui. Eu vou tomar massagem aqui. Isso, relaxar. Isso, relaxar, né? Assim. Relaxa, mãe. Relaxa, mamãe. Isso, isso. Vai. Faz massagem aqui. Peraí, só deixa eu arrumar aqui, que eu tenho... Eu comprei uma assandeiadora. Uma assandeiadora. Calma. Isso. Eu preciso gravar, preciso gravar. Seria bem, filho. Desabri a minha mente. Não tem que ir pra ela, não tem que ir pra ela. Não, Thalia. Para. Não, não inventa. Você não pode. Ah, é minha filha, cara. Aqui, tua filha. Ó, ó. Ó, o que você tá fazendo? Isso, isso, isso. Bem feito. Como assim? Bem feito, bem feito. Bem feito. Ah, para, né? Você tá sacanagem. Isso, bem feito. O que vocês estão fazendo? Solta ela. Sai fora. Solta ela. Vai, vai te deitar. O que vocês estão fazendo? Para que isso? Para que isso? Para que isso? Sai, sai, sai. Não, não, não. Para que? Sai. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Sai. Sai fora. Não. Toma, tu. Sai de fora. Vixe, olha, para ela aprender. Para que isso? Para que isso? Toma. Sai fora. Aí, os teus filhos estão fazendo. Para que isso? Viu? Você tá viradindo. Não briga com o teu filho. Deixa eu amarrar, Débora! Deixa eu amarrar, Débora! Deixa eu amarrar, Débora! Deixa eu amarrar, Débora! Chega de Débora! Você já tá muito doida! Chega de Débora! Só me solta! E tu vasso daqui! Eu juro que eu não vou beber mais! Isso! Eu juro que eu vou beber mais! Que juro! Olha o jeito que você tá fazendo com teus filhos! Meus cabelos! Não grudam meus cabelos! Não grudam meus cabelos! Parabéns! Oh! Vocês vão amarrar, Débora! Vocês disseram que eu ia deixar eu tomar em casa! Tu! Tu tomar! Olha que delícia! Olha que teu filho falando pra você! Vocês disseram que ia deixar eu tomar em casa! Mas tu! É! Tu! Num bolizinho que eu tava oferecendo pra uma criança! Eu ofereci! Eu ofereci! Cadê o caralho? Tá bom! Já amarrou ela! Puta merda! Vocês estão de sacanagem, né? Eu já amarrou! Cala a boca! O que é isso? Arrebenta essa corda! Arrebenta essa corda aqui! Pra que isso? Me diz pra que isso! Ah não! Isso! Isso! Arrebenta a corda! Arrebenta essa corda! É demais! É demais! Desgredou! Peraí! 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 Fê! Corta essa corda aqui! Arrebenta a corda! Para! Para de ficar dando deg! 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 Deg nada! Deg nada! É sério! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Pode ficar amarrada! Deg! Deixa o deg aqui comigo! Deg nada! Não! Não vai ficar tomando! Eu fico tomando amarradinha dela! Não vai fazer nada! Corta isso aí! Eu fico tomando amarradinha! Ei! Ei! Agora amarrar outra! Agora amarrar outra! Não! Não! Eu não ia tomar! Amarrar outra! É só mentira cara! Eu já vi que eu ia tomar! Não! Não ia tomar! Você estava me enganando! Sim! Não ia tomar! Eu estava me enganando com a cara deles! Por que você está fazendo isso comigo Thalia? Não! Não ia tomar! Não ia tomar mesmo? Não! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos embora! Vamos! Vamos procurar uma ajuda! A gente vai procurar ajuda! Vamos! E solta aqui meu mano! A gente vai procurar ajuda! Vamos! Vamos! Não! Solta tudo! Solta tudo! Vai! Vai ser amarrado! Amarra ele! Amarra ele! Bora então! Então tu vai com a gente! Vem! 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 Eu não vou deixar aqui amarrada! Não! Eu não mereço! Vem feia! Vem feia! Vamos com a gente cara! Café! Eu só queria tomar um tag! Mas não vai! Olha! Teus filhos estão brigando por tua causa! Vem! Por favor! Me solta! Por favor! Me solta! Vem! Vem pequeno! Fica tirando feia! Eu não quero! Eu não vou soltar! Não! Ela vai ficar doidona! Ela vai ficar doidona! Ela vai soltar aquela chata! Ah! Ela é chata! Eu não vou soltar aquela chata! Ei! Oi! Então fica aí de olho nela aí! Tu sabe se tu soltar ela ela vai ficar loucona contigo! Sim! Eu tenho que ficar chata comigo! Se não! Sim! Ela vai ficar loucona contigo! Opa! Opa! A gente busca ajuda! Já volta! Ela vai ficar doidona! Prova aí!